É hora da gente chamar o Albert Silva agora, porque é hora de informações do setor policial. O Albert chega agora trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Albert Silva, quais são os seus destaques nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Setor policial bem movimentado aí nas últimas 24 horas, Ana. E agora a gente vai falar o seguinte, no plantão policial, a polícia militar em fiscalização de rotina no bairro Jardim Carandá avistou aí uma moto, né? Nessa moto, uma Honda Bis, duas pessoas estavam nessa moto, né? Ao avistar a viatura policial, eles acabaram aí mudando o trajeto, Ana. E aí ao mudar esse trajeto, os policiais desconfiaram, viu? Decidiram aí fazer aí a parada dessa moto aí, a fiscalização aí dessa moto. Foi feita a vistoria, nada foi encontrado, mas os policiais acabaram sentindo aí um cheiro estranho aí do condutor. E aí ele contou aí pros policiais que teria, né, usado aí, teria usado maconha aí nas últimas horas, né? E aí a polícia perguntou pra ele se ele tinha a carteira nacional de habilitação. Ele disse que não tinha habilitação, portanto, ele veio aqui pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficou aqui, né, à disposição aqui da justiça e a moto foi entregue aí a uma pessoa habilitada, portanto, ele não tinha aí habilitação, teve que vir pra cá, a moto ficou aqui à disposição aqui da polícia pra entregar aí, né, pra uma pessoa que era habilitada. Ainda, Ana, falando em moto, em fiscalização na Lagoa Maior, a polícia avistou uma moto com a iluminação aí danificada, tava com um defeito, né, e aí foi o que motivou a parada aí desse condutor. Durante fiscalização foi feita a identificação aí da moto e aí, Ana, aí deu ruim, viu? O que que aconteceu? O lacre da tarjeta, né, da localidade, não pertencia àquela moto. Então, a moto tava com características aí desencontradas, né? Essa moto era uma Sandal Max 125, né, na cor vermelha, mas, na verdade, né, a moto aí, ela era uma Honda na cor preta, né, não era essa Sandal. A moto tava de características aí desconhecida, seria aí essa Sandal 125, mas o proprietário aí dessa moto estava com uma Honda preta e aí, durante consulta, né, constou aí que essa Honda CG 125 Titan, na cor predominante vermelha, né, era, nas características era vermelha, questionado aí sobre a procedência dessa moto, ele disse que adquiriu essa moto através aí de um aplicativo de Facebook pela quantia de 2.500 reais e aí ele vai ter que se explicar, viu? Veio aqui pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça, porque a moto estava aí em características desencontradas e aí vai ter que explicar quem que vendeu essa moto aí, né, pra esse homem e ficando aí à disposição da justiça. Portanto, Ana, essas duas ocorrências envolvendo aí motocicletas aqui entre as lagoas, né, e todas aqui foram registradas aqui na delegacia de pronto atendimento comunitário.